Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox E como vocês podem ver eu tô aqui com mais um vídeo de Bloxfruits, pois é, ontem eu soltei um vídeo comentando um pouco sobre o que eu achei do update que teria hoje, tá ligado? Ou que teve ontem, mas que provavelmente todo mundo tá postando o vídeo hoje, tá ligado? E muita gente pediu pra que eu trouxesse vídeos aqui cobrindo o update, mostrando as novidades, então é pra isso que eu tô aqui Hoje eu tô na conta do Plague Doctor, como sempre, o cara é bolado do Bloxfruits, tem todos os despertados, tem as frutas tudo, mano, o mais rápido possível Então valeu Plague por ter financiado aqui o showcase da nova fruta que recebeu o despertar, que é a Rumble Pois é, mano, quem iria imaginar que a fruta de um personagem que tá lá na lua, a gente não sabe se tá vivo, se tá morto, que faz, o que come, como vive Receberia um despertar Eu tô muito ansioso pra mostrar aqui pra vocês e pra conferir também, porque eu ainda não vi nenhuma skill Mas antes, já sabe, se inscreve no canal, deixa o like, não esquece de me seguir em todas as redes sociais Me apoiar na loja do Roblox, no vídeo StarCode e que também, porque a gente tá com a meta de chegar a 180 mil inscritos antes de acabar o mês de março Então se inscreve aí, meu parceiro, pra gente poder alcançar essa meta, beleza? Bom, o Plague já tá aqui, level 1450, eu acho que é level 1500 agora, o novo level cap, ou é 1550? Mano, só tá avançando Quem diria que o game que ia ter o level cap de 720, 750 no começo, 720, não lembro Agora tá indo pros 1500, cara, que loucura Que loucura, eu acho que o level máximo agora tá 1525 Geralmente o level máximo é o mesmo que tá nos status Ele tá aqui com fruta no máximo, então a gente vai poder ver o potencial completo aqui da Rumble, beleza? Me lean 1421 e defesa 1410, fechou? Bom, tá aqui, mano, Rumble completinha Temos o Lightning Beast, Thunderstorm, Sky Judgment, Thunderball Destruction e Electric Flash Eu vou testar cada um em ordem, então vai ser em ordem de maestria Então, maestria 1, depois pela lógica é esse aqui Terceiro, quarto, quinto, fechou? Beleza? Beleza? Então, vamos lá Eu vou juntar o útil agradável como sempre Como eu sempre gosto de fazer Então vou pegar essa quest aqui E bora acertar os inimigos E testar a fruta Beleza? Mano, ele é rápido assim mesmo? Por que que ele é tão rápido assim, mano? Real, não sei É por causa da... da... Guru? Tá bem rápido, velho Enfim, não sei Bom, Lightning Beast Vamos ver como é que funciona essa skill 3, 2, 1 e... Oh, já tô gostando dos efeitos, mano Já tô gostando dos efeitos Olha os barulhinhos do raio Carregando aqui na mão Isso aqui, mano, é presença Isso aqui é poder Toma 1.500 e pouco de dano Caraca, velho Animação, tá da hora Os efeitos aqui do raio Tão bem interessantes Caramba, velho Caramba Toma Gostei Gostei Será que esse Lightning Beast aqui Tem algum formato? Algum símbolo? Vamos conferir, velho Deixa eu atacar aqui no vento E... tem Tem o símbolo de um dragão, eu acho Mano, os Awakenings Eu reparei que Deixam as frutas mais fiéis ao anime Se você reparar A Mera Mera é bem parecida Por conta do Awakening Essa aqui, mano Essa skill aqui Eu acho que o Enel usa uma skill parecida com essa Tá bem da hora, velho Tá bem da hora Os efeitos, tá com um azul mais vivo Assim Tá real mesmo Efeitos de trovão Tô gostando, cara Tô gostando 1.500 de dano é bastante coisa A Goro sempre foi uma fruta interessante, né, mano Sempre foi uma fruta legal E continua sendo Os efeitinhos aqui de login Eu acho que não mudou muito Bom, vamos ver aqui a segunda skill aqui agora Thunder Storm Na verdade não é essa É Electric Flash Eu já tava indo pra errada já Electric Flash Isso aqui deve ser só um dash A maioria das frutas ao weekend tem dash agora Toma Rapaz É Não parece tão diferente de antes O que será que isso aqui Me disseram, né O Plug disse Que isso aqui atravessa qualquer coisa agora Qualquer parede Charge mais Charge menos Sei lá o que tá acontecendo ali Mas que parede que isso aqui atravessa, mano Tipo, que parede Toma É, não vai tão longe Não vai tão longe Eu não entendi como Como que usa isso aqui direito Deixa eu ver Assim É, não atravessou nada, velho Eu não sei qual parede Que isso aqui Na lógica atravessa Mas, bom O alcance Ao meu ver Não é tão distante Tá ligado Eu acho que o O R aqui Vai mais longe Que o Electric Flash Mas Daorinha, mano Daorinha Que a skill carrega bem rápido Dá pra flotar esse negócio praticamente Ah, não dá não Porque tem as cargas ali, velho Infelizmente tem as cargas Bom Vamos ver aqui agora O Thunderstorm Esse aqui tem Tem cara de que é bom, mano Sky Judgment Thunderball Destruction E o Thunderstorm Parece ser da hora Bom Thunderstorm agora 3, 2, 1 E Seguramos Uou Levantamos as mãos aqui Parece até a skill lá do Grand Peace A última skill Seguramos E toma Uou Caraca, mano Choveu Choveu raio É, né Thunderstorm É tipo Tempestade Tempestade de raios É chuva de raios É mais tempestade de raios Porque, né É uma tempestade Moonstorm Gostei, velho Toma Nossa Dá um daninho Razoável Dá um daninho razoável Na minha opinião Mas é o que eu sempre digo Usar uma skill Uma por uma Não é tão eficaz Quanto combar todas Então Se a gente for combar Aí que o negócio Vai ficar bom mesmo Tá Por último aqui Mirei nele É Parece que segurar o dedo Não faz tanta diferença Se apertar De segurar Não faz tanta diferença não Beleza Bom Agora a gente tem aqui Só mais duas skills Para conferir Sky Judgment Que é o julgamento do céu Bem cara do Enel Mesmo o nome Dessa skill E Thunderball Destruction Vamos conferir aqui agora Moleque Sky Judgment Vamos ver como é que funciona isso Chegar aqui bem pertinho dele Segura o dedo Beleza Eu acho que eu sei Qual skill é essa Mas vamos conferir Toma Uou Cara Caraca Olha os efeitos no chão Você é louco Parece a skill anterior É o Thor lá bolado Só que Mais bem trabalhado Tá ligado Os raios Tipo Mais Raio mesmo Negócio mais Bonito Eu gostei dos efeitos Os efeitos estão legais Toma Ó mano Os efeitos de raio Estão bem interessantes Estão bonitos Estão bonitos Estou gostando Estou gostando mesmo E Por fim Temos agora O Thunderball Destruction Vamos conferir Esse aqui agora Então 3, 2, 1 E Eita Olha os barulhos Nossa Caraca Olha isso Antigamente Não era assim Antigamente Eu acho que Tipo assim Desse jeito Não estou dizendo Que é copy Nada do tipo Até porque Eles estão seguindo o anime Mas A skill aqui Desse jeito Lembra bastante A que tem no Grand Peace E antigamente Era a mesma coisa Praticamente Só que Você não segurava Tipo Eu digo Que é parecido No Grand Peace Que no Grand Peace Você consegue segurar Aqui e tudo mais Tipo A Jinkidamba da vida Antigamente Não antigamente Mas a versão sem a Awakening da Rumble Tem a skill A mesma skill Só que não dá pra segurar Você só ataca Ela vem Então Lembra bastante Do Grand Peace Esse aqui Que lembra bastante O One Piece Então Sendo mais exato Tudo lembra O próprio One Piece Beleza? Não nenhum outro jogo Enfim Thunderball Destruction 3, 2, 1 E toma Nossa senhora Velho O alcance é bolado O alcance é bolado Rancou um Life Bom mano Essa skill aqui Interessante Vamos ver Eu vou combar Todas as skills Aqui agora Combei essa Combei essa Aqui também É Praticamente Arrebentou com ele Todo né Esse aqui É o potencial Máximo da fruta E esse aqui Também não é Um NPC level Final Da ilha atual Pra gente Né Do level Que tá level máximo Não que eu esteja Nem que o Plague esteja Mas Tipo A ilha atual Do level máximo atual Mano Tipo Em relação aqui O meu dano Com fruta Esse aqui Tomou pouco De certa forma Pouco dano Porque Na próxima ilha O negócio vai ficar insano Cara Então não vai Arrancar tanto Life Como Aparenta ter arrancado aqui Mas mano As skills são bem interessantes Gostei desse aqui Velho Esse aqui Sem certeza É a minha skill Preferida É muito da hora As animações É tudo muito interessante E é 1800 de dano constante Velho Não tem sacanagem Não tem choro A Light Aqui né A Rumble Agoro É sempre muito da hora Bom Enfim É isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Valeu Plague Por ter emprestado a conta Que pra nós Estamos junto E é isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma